Amorô! 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 Amorôô! 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 A CIDADE NO BRASIL Porque é um homem que escreve o governo! Apenas! Apenas! Esse é um homem que escreveu, que ele escreveu! Como escreveu, Lentz? Apenas! Opa! 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 3 miliões! A CIDADE NOVA Eu, por favor, eu pego lápiliciclet. A minha menúcia lápiliccét vai me dar. Queridos amigos, 1 miliard, 1 miliard, 1 miliard, 1 miliard, 1 miliard. Eu, por favor! Vamos lá. 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 Vamos lá.